olá pessoal bem vindos Dan Robson hoje vou mostrar aqui no Warframe como a gente farmar o atlas tá então você primeira coisa que fazer tá então a gente vai estar praticamente rodando aqui em séries tá opa séries não em eris tá que é próximo aqui ó de Marte e Terra beleza seguinte vamos mostrar né primeira coisa como que você vai começar a ter o atlas vou ver mostrar aqui ó que eu já consegui as partes dele tá vamos aqui ó atlas tá bom temos aqui o diagrama o neurovisor o chassis e o sistema tá mostrar onde dropa isso aqui beleza gente e também é onde dropa o diagrama dele você vai vir aqui ó gente opa lá na frente lá esse aqui não é o atlas tá esse aqui é o necros é um outro personagem você vem aqui tá no codex você vai jogar essa esse evento aqui ó tá vendo o preceito de jordas beleza vai ter as missões tal e agora sim tem uma dica importante vai ter uma hora tá tá que ele vai drop ele vai pedir para você fazer o seguinte ó são dois itens você vai fazer tá e aqui na forja que acontece na forja aqui mesmo é isso aqui ó na forja você vai ter que fazer isso aqui tá o pelicar é pelo peliar que podes vendo peliar que podes é essa bagaça aqui tá como a única que é isso aqui esse diagrama aqui vai cair quando você matar um um bicho como é o nome eu nossa esse nome do bicho julgenal julgenal na se vai na assim que você entrar no no evento de jordan vai ter uns bichinho lá para matar e vai ter o julgenal você vai ter que ir matando ele né acho que a primeira vez que você matar ele já tem um diagrama você consegue que consegue que consegue 50 então já é o suficiente para você eu fiz aqui mais mas foi de bobeira tá só que vai ter uma hora que no evento vai pedir para você construir um desse aqui mais sofisticado e você vai estar aqui na forja não vai achar aonde que vai achar tá assim que ele pedir a me faça um desse aqui de podes é sofisticado acho que é onde você achar isso depois que ele pedir seria aqui em esc tá em comunicação e aí você vai vir mensagens tá aí vai ter uma mensagem aqui ó aqui ó tá vendo ó ó eu já fiz assim fiz aqui hoje tá vendo é por isso aqui ó ele é peliar que podes potentes tá vendo aí sim você leu essa mensagem ele já vai entrar lá tá porque eu já fiz e não vai mudar de novo e aí você consegue tá fazendo na forja ele tá é infelizmente quando você cria é esse item ele pede oito horas para você tá retirando ele depois que é pronto né e se esperar oito horas para poder tá pegando ou usar 10 de crédito dos seus os seus patinas beleza feito isso tá e você vai fazer a missão e o principal seguinte aí você tem que dropar as partes do atlas tá no atlas até aqui em cima em eris em eris tá e vai pedir para se matar aqui ó assassine o jordas de golem tá você vai ter que vir aqui e matar várias vezes um chefão ele fica voando lá tal eu vou mostrar onde você atirar nele e a missão de archwing é aquela asa lá que sai voando então é bom você tá upando ela no máximo tá e deixando ela bem forte porque esse bicho que é chato se tiver fraco matar ou se mata em grupo tá porque você vai senão vai demorar muito tempo matar ele então vou que isso que é a última parte da da missão do evento tá e aí você mata lá tal para poder conseguir a parte vamos lá vamos lá esse aqui se mapa aqui se não me engano é uma parte chatinha esse mapa aqui esse mapa aqui esse é um mapa em rosca nossa senhora você tem que entrar lá ele te põe para se subir no jacques na B do comecinho eu penei viu isso aqui matar aquele bicho fraco aí foi o amigo meu dois pacotes lá bicho dá demorar para morrer no finalzinho lá se vai se vai ver que vai se transformar no e a missão de archwing você tem que fazer tá liberar a liberar você consegue vir direto para cá tá eu sei o que você vai liberando os planetas para citar os partos just like the others grudinho scavengers you do not care o óbvio horas oh criança CANADA isso o agente é difícil tu puro amigo meu o gente tentou matar bicho e tem mano pra caramba mas o certo é você faz a faz uma missãozinha de archwing tá pode ver aqui ó vai sair um alirito ali ó Eu estou desculpado, Abraão. Maravilha, Burriac. E aí que você vai matar ele aqui e ele vai sair com esse... O que é isso? Eu disse que você está fortezinha. É, rapaz, cadê ele? Viu que eu estou com o Abraão também? Vai ser o seguinte, vai ser na cabeça. Pronto. Na pistola. Ah, maldito. É o seguinte, você vê o que acabou aqui? Acabou não, rapaz. Agora você vai começar o... Agora vai começar a bagaça. Não sei se fosse isso, hein? Matar ele assim e acabar. Você é o nosso garoto. Operador, eu tenho uma forma muito maior infestida. Muito maior. Eu vou matar um bicho pequeno que fica voando aqui. Ainda bem que me achei um guinda forte. Então eu consigo desviar dele lá. E tem um segredinho aqui, ó. Não tem destruir minha nave, né? Olha esse bicho aí, ó. Se você quiser atirar onde saiu um... Onde seria tipo o propulsor dele, amarelo, tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem que atirar na... É... 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 Pra ficar atuando aquele dano ali Mas você vê, o bicho é... Nas costas dele, tá? Aí, ó Tem um veneno ali, tá vendo? Agora eu peguei, peguei Fica com a minha arma Tem que carregar ali Tem que carregar ali Demora um pouquinho, tá vendo? Vou botar na peixeira também Ai Cadê ele? Tem que fugir desse rastro dele ali, ó Foge desse rastro aqui que dá um dano Aí, agora sim Pegue, pegue Um ladinho Foi, né? Acho que você dançou, filho E aí, dropou uma parte Por isso que eu nem sonhei aqueles bichos lá Não vou aproveitar aqui, ó Tem alguns, daquele drop, uns mods, né? Porque é bom Eu tenho poucos mods de Archwing Fiz pouca missão Eu peguei, né? Mas... Chada chata, né? Aí, você espera dar um verdinho ali Pra sair Não precisa ter verdinho, não E ele dropar um copart aqui, ó Tá vendo? Então você vai ter que vir aqui Quando você matar a primeira vez ele Ele já vai dropar pra você o diagrama Quando você finalizar o Jordan aqui E aí você vai várias vezes pra poder estar Dropando o Neurovisor O Chassis E o Sistema Tá? E aí, agora vamos lá Na nossa Forja Dropou tudo Você vai vir na Forja Beleza, gente? Vim na Forja aqui Né? Vou escrever Atlas Uma dica, gente Nunca 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 construa nada Que você não vai usar, tá? Que pode ficar faltando itens Vou construir o Atlas Aí sim Tá aqui o Atlas, tá vendo? Vou construir o Neurovisor Tá vendo? Liga Metálica Pacote de Polímero Circuitos e Neuroides Tá vendo? Construir Atlas Neurovisor Atlas Chassis Já pediu o Cristal de Argon Que dura pouco Eu até fiz um vídeo anterior Que mostraram onde farmar o Argon E O Atlas Sistema Beleza? Assim que ficar prontas essas três partes Tá vendo? Que vai demorar onze horas, né? Então amanhã Que agora são oito da noite Nossa, são oito horas, cara E aí amanhã a gente faz o que? Vim aqui e construo o Atlas, tá? E aí depois eu vou mostrar também Onde eu farmei outros personagens aqui Que eu tenho bastante Que já estão ficando prontos Que eu já tenho também aqui A Banshee Que eu já fiz ela Temos aqui o Inaros O Kong E agora depois vai ter o Atlas Beleza, pessoal? E esse foi O nosso vídeo Cadê o Atlas? De como Conseguir o Atlas Beleza, gente? Bom, deixa seu likezinho Seu joinha E daqui a pouco A gente vai com um novo vídeo aí, pessoal Até a próxima, pessoal Valeu!